Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indeatuba, canal Dicas para Violinistas e também do canal Estação 4 Strings. Não se esqueça, se você gosta dos meus vídeos, se você tem gostado desses vídeos, clica aí embaixo na descrição. Tem o Instagram meu, do Centro Suzuki Indeatuba, do Estação 4 Strings. Peço pra você, se você gostou, uma forma de você retribuir e seguir a gente nesses canais. E assinar o canal também, Estação 4 Strings aqui do YouTube, muito conteúdo bacana, pode ir lá conferir que você vai gostar. Bom, seguindo então, e no 12, agora, primeira vez, se não me engano, está aparecendo Tercina. Vamos lá, vamos tocar e ver que eu posso te ajudar. Então, sempre isso, sempre esse desenho, ritmo, sempre esse motivo. Fácil porque é sempre isso. Então, a mão direita vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Tá bom? Então, cuidado, não... No meio fica um pouquinho... Você vai fazer do meio pra cima um pouquinho do arco isso, né? E a terceira, você vai... Pra poder usar mais arco no Sol, Mi... Então, ó... Sempre pá, 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 tá no meio do arco, tá bom? Então, as finais de frase, sempre pá, ti, 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 corta um pouquinho antes, não dá os dois tempos inteiros. Tira o arco, deixa o violino soando ali um pedacinho e volta o arco já pra próxima parte, né? Ou tira o arco pra poder não ficar tão forte o final da frase, tá bom? Bem parecido também com os outros hinos que a gente já fez. Não tem muitas dicas aí pra eu te passar. É isso aí, aproveitamento de arco. A grande dica desse aí que eu diria pra você seria... Deixa o dedo 1 sempre preso na corda, né? Você não tá usando, não tem a corda lá solta aí, né? É sempre lá bemol. Então, deixa sempre o dedo 1, ele mantém a forma da sua mão. Não fica tirando, põe o dedo 3, tira, põe, tira, põe, tira pra tocar, não. Deixa os dedos sempre na corda, sempre que você puder. Isso vai te ajudar nesses hinos que tem 3 bemóis, 4 bemóis, 5. A manter a afinação, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, assina o nosso canal, outro canal, Estação for Strings, tá bom? Segue a gente no Instagram, os links estão aqui. Se você puder ajudar, essa é uma forma que você tem de agradecer por esses vídeos. Muito obrigado, até a próxima. E aí E aí E aí